Atualmente, é muito comum você ver várias pessoas que têm negócios locais e não sabem exatamente o que estão fazendo na internet. Não sabem por que não tem resultado, por que não conseguem trazer clientes da internet para o negócio local e não sabem exatamente o que estão fazendo com a empresa no online. Eu trouxe aqui oito dicas para você sobre negócios locais e eu quero te ajudar a mostrar um caminho certo de como você coloca a sua empresa no online sem ter problemas e fazendo as pessoas encontrarem você de uma forma mais fácil. Eu sou o Guilherme Encinas, trabalho com marketing digital há mais de dez anos e eu vim aqui para falar sobre negócios locais. Marketing para negócios locais, como a gente começa a fazer, o que a gente tem que fazer, o que a gente precisa fazer primeiro e o que a gente precisa fazer depois. A primeira dica que eu quero te dar é que eu percebo que as empresas começam ao contrário. Elas começam a trabalhar de uma forma que não faz muito sentido você trabalhar. Porque assim, você precisa trabalhar com o seu negócio local, você precisa que as pessoas vão até o seu estabelecimento. Então, por que você começa pelo Instagram, por exemplo? O Instagram é uma rede social onde você trabalha a sua autoridade, é onde você trabalha a parte visual, que eu vou falar isso mais para frente. E as pessoas não vão no Instagram buscar pelo seu negócio local. Elas não vão entrar no Instagram e escrever lá, hamburgueria em São Paulo. Elas não vão escrever no Instagram, hamburgueria perto de mim. E mesmo se ela escrever ali na busca, ela não vai encontrar o seu estabelecimento. Mesmo que você tenha colocado o endereço. Porque o Instagram não trabalha com a parte de geolocalização. Ele trabalha de uma outra forma, tá? Então, a primeira dica que eu quero te dar é para você começar de uma forma mais inteligente, no caso aqui de um negócio local. Ah, mas o que é geolocalização? O que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que começar, então? Então, vamos para a segunda dica, que seria você imaginar como as pessoas pesquisam as coisas hoje. Como quando ela vai num restaurante, quando ela precisa de uma loja de roupas, uma floricultura, em um supermercado, aonde ela vai primeiro? Ela vai no Google? Ela vai no Instagram? Ela vai no TikTok? Aonde ela vai? Bom, a primeira coisa que as pessoas fazem é entrar no Google e colocar lá restaurante no bairro tal, restaurante na cidade tal. E ela vai entrar, ela vai abrir e ela vai procurar os restaurantes onde ela precisa, onde ela acha mais interessante. Então, assim, restaurante italiano em São Paulo, restaurante no bairro da Paulista. Então, assim, ela vai procurar dessa forma. E você precisa ficar atento como fazer a sua empresa aparecer dessa forma. Então, eu vou te provar agora como é diferente você pesquisar no Google e no Instagram. Olha só, se você entra aqui no Google e coloca assim, restaurante em São Paulo, você vai receber aqui as primeiras coisas. Um patrocinado, são os anúncios patrocinados do Google, que vão aparecer aqui nas primeiras coisas. Depois vão começar a aparecer os sites de autoridade, que são sites grandes, portais grandes, o TripAdvisor, por exemplo. E aqui vai aparecer os locais, que é o Google Meu Negócio. Então, as pessoas que têm fichas no Google Meu Negócio vai começar a aparecer aqui, certo? Depois, logo abaixo, você tem as perguntas frequentes aqui, que as pessoas fazem, para encontrar isso aqui que elas pesquisam. E aqui, depois, temos os sites de autoridade novamente, que vão aparecer de acordo com a pesquisa que você fez. Então, o Google trabalha dessa maneira. E, geralmente, as pessoas vão nos locais aqui e elas vão procurar os restaurantes próximos dela, certo? Aqui, no caso, ela vai começar a aparecer aqui os melhores restaurantes, restaurantes que estão bem posicionados no Google Meu Negócio. E ela vai encontrar aqui e procurar um restaurante bom para ela. Geralmente, é o que as pessoas fazem na internet. Se você focar no Instagram, em primeiro lugar, se a pessoa buscar aqui restaurante em São Paulo, olha só como é a busca no Instagram. Ele vai aparecer o primeiro aqui, que tem a Vila São Paulo, restaurante e bar. Depois, ele vai começar a aparecer um monte de hashtag, algumas coisas aqui que não tem muito a ver, tá? Então, aqui ele já puxou algumas coisas da minha cidade aqui, que nem é São Paulo. Ele começou a buscar aqui os restaurantes que têm restaurante no nome aqui, né? Mais aqui, ó, restaurante e escola São Paulo, dicas de onde comer em SP. E aí vai aparecer várias coisas que não são exatamente restaurantes, tá? Vai ser Instagram de dicas, vai ser algumas coisas de influenciadores. Então, assim, vai te dar mais trabalho para você encontrar coisas perto de você. Isso não vai... Você não vai encontrar aqui, na busca, coisas que estão próximas a você. Já aqui no Maps do Google, você vai conseguir encontrar coisas que estão mais próximas de você. Porque ele vai de acordo com a quilometragem. Então, ele vai aparecendo embaixo aqui, quantos quilômetros você está daquele restaurante, se vale a pena você ir até ele. Então, por isso que vale mais a pena você ter aqui o seu cadastro no Google, ao invés de ter o seu cadastro no Instagram em primeiro lugar. Então, a primeira dica que eu te dei para você pensar, que as empresas, elas começam ao contrário. Elas começam no Instagram, elas tentam trazer seguidores, pessoas da cidade ali no Instagram, que não é muito eficiente, principalmente nas buscas. E depois, você tem que pensar, a segunda dica é como que as pessoas pesquisam. Então, você já sabe que as pessoas pesquisam com mais frequência no Google. Certo? E a terceira dica que eu tenho que te dar é você entender como que os seus concorrentes fazem. Se você olhar ali, se você escrever o seu nicho dentro da sua cidade, você escrever o seu produto que você vende, o tipo de produto que você vende na sua cidade, dentro do Google, você vai ver que os seus concorrentes estão ali no Google. Se você escrever no Instagram, você vai ver que eles também estão, mas você vai ver ali a diferença e como as pessoas buscam. Então, assim, no caso, o Instagram, ele só vai mostrar para os seguidores, no caso. Então, se você quer trazer pessoas novas para o seu estabelecimento, você precisa primeiro trazê-los como seguidores, ter a vontade de comprar alguma coisa e depois, sim, ir até o seu estabelecimento. Agora, uma pessoa que está procurando na hora, ela vai no Google. Então, vamos pensar nessa questão do tempo. E você entender como que os seus concorrentes fazem. Eles estão em todos os lugares, mas, principalmente, eles devem estar no Google se ele é um negócio local, beleza? Outra dica, você trabalha com essa parte de geolocalização. Toda rede social, toda ferramenta, toda plataforma que trabalha com a geolocalização, você precisa estar presente. Então, como você vai ver aqui no Google, por exemplo, temos aqui a parte de alguns sites que são de páginas amarelas, que são aquelas antigas páginas amarelas que vão indicar você ali em estabelecimentos. Então, assim, o TripAdvisor, por exemplo, é um site de geolocalização que você pode cadastrar a sua empresa e ele pode indicar você quando uma pessoa estiver procurando por perto, certo? Então, você pode fazer um cadastro lá gratuito no TripAdvisor, tem lá as ferramentas pagas, você consegue anunciar lá dentro e várias outras coisas, certo? Mas não é o seu caso aqui no momento. Bing Places, por exemplo, tem o apontador.com.br, são vários sites, bentoguia.com.br, onde as pessoas, elas não encontram exatamente lá dentro, mas são sites de autoridade que vão aparecer você aqui nas primeiras posições, certo? E você pode cadastrar a sua empresa gratuitamente. Eu pensei aqui melhor, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui cinco sites abaixo na descrição do vídeo aqui e você já se inscreve para você aproveitar também que você pode cadastrar a sua empresa gratuitamente e pode aparecer mais do que os seus concorrentes na hora que o Google vai recomendar o seu estabelecimento, beleza? Poxa, mas então eu não posso entrar no Instagram, eu não preciso criar um Instagram para colocar o meu restaurante, minha loja de roupas? É claro que você precisa, o Instagram é uma ótima ferramenta para você trabalhar, porém, o que eu quero dar de dica para você agora é que o Instagram você precisa, como um negócio local, você precisa trabalhar o visual, tá? Então, se você tem uma loja de roupas, você tem que fazer fotos bem feitas, fotos bem produzidas, fotos com modelos, mostrar o produto, mostrar realmente como é o produto, o tecido desse produto, uma floricultura, você mostrar, fazer vídeos bem bonitos das flores que você tem ali, mostrar os bastidores, como que você planta essas flores, dentro de um restaurante, você mostrar ali o corte de alguma sobremesa, mostrar o corte de uma carne, numa churrascaria, você mostrar ali toda a pista de frios, a comida, como que fica ali dentro do restaurante, você filmar por dentro, mostrar, isso é a parte visual, é onde as pessoas, elas vão acompanhar você ali no Instagram, e elas vão pelo visual, elas vão ter vontade de ir até o seu estabelecimento, e conseguir, e você conseguir fazer essa pessoa ir até lá, mas não quer dizer que seja na hora, né, no caso. Então, assim, o Instagram, você investe a sua parte aí, bem visual, muito bem feita, muito bem produzida, contrata pessoas para fazer vídeos bem feitos, fotos bem feitas, que vai valer muito a pena. Inclusive, se você quer investir no Instagram, em primeiro lugar, ah, não quero Google, não quero saber de Google. Então, assim, se você quer entrar no Instagram, já começa investindo em anúncios dentro do Instagram, leva para as pessoas do seu bairro, da sua cidade, e aí você investe em produção de vídeos, e fotos bem feitas, tá? Então, esse é o caminho. Bom, a outra opção, que eu acho que seria a ideal para você iniciar o seu negócio local na internet, é você se cadastrar no Google Meu Negócio. Como que você faz isso? O Google Meu Negócio, como eu mostrei, são os locais que aparecem aqui no Google, quando você digita o nicho ali, e procura na sua cidade. Então, ele aparece tanto aqui na primeira página do Google, quanto aqui no Google Maps. Então, quando você se cadastra aqui, você vai ter uma ficha com todas as informações sobre o seu estabelecimento. Aqui você consegue publicar fotos, consegue colocar as informações de site, telefone, endereço, o horário que fica aberto o seu estabelecimento. Aparece aqui as fotos de pessoas que postam também dentro do seu estabelecimento. Aqui dá para fazer perguntas, colocar respostas automáticas, você recebe avaliações das pessoas. Então, é um tipo de perfil que é muito interessante de você ter para a sua empresa, para o seu negócio local, e ele fica muito completo, e as pessoas acabam confiando mais em você, quando aparece aqui, e tem boas avaliações, e tem todas as informações aqui, certinhas para a pessoa encontrar você dentro do Google, e aí você consegue trazer pessoas para o seu negócio. Você vai conseguir cadastrar o Google My Negócio da sua empresa, quando você tiver um e-mail logado aí do Gmail, que seria de algum serviço do Google, e aí você vai digitar business.google.com.create e é onde você vai cair nessa página, e você consegue preencher aqui as informações e consegue criar sua ficha. Um outro vídeo aqui, para não ficar tão extenso, eu vou criar uma ficha do zero do Google My Negócio, como que você faz, como que você deixa tudo certinho, cadastrado, para que o Google aprove a sua ficha, e você consiga aparecer na primeira página do Google, e também no Google Maps. E uma última dica que eu tenho para te dar, que é muito importante, é algo que também muita gente de negócio local não faz, e isso aqui vai fazer muita diferença para você fechar vendas, e fazer as pessoas confiarem no seu negócio, que é você ter o seu WhatsApp Business, da sua loja, ou do seu restaurante, ou de qualquer outro estabelecimento, é você ter o seu WhatsApp Business, atualizado e completo. Porque o que acontece muitas vezes, que eu já vi várias vezes isso acontecendo, e isso você com certeza perde vendas. A pessoa, às vezes, ela coloca o contato do WhatsApp no Instagram, ela coloca o contato lá no Google My Negócio, e a pessoa encontra, ela tem interesse, e ela vai até o WhatsApp da loja, ou do estabelecimento. E aí, quando ela chega aqui, a pessoa não coloca nem foto, não coloca informações, não coloca nada da loja, e às vezes a pessoa acha que nem é o contato da loja, porque fica de um jeito ali, que não fica profissional, e isso acaba deixando a pessoa um pouco, assim, com medo de falar aqui no WhatsApp, de conversar, e você afasta, acaba afastando a pessoa para o seu negócio local. Então, o que eu recomendo você? Tem um vídeo aqui no meu canal, na playlist de WhatsApp, se você quiser dar uma olhada aí, eu vou deixar no link da descrição também, que eu mostro como que você faz várias estratégias de WhatsApp, de WhatsApp Business, qual que é a diferença dos dois, e aí você vai aprender lá, como que você faz tudo isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Primeira coisa essencial, deixe o seu perfil aqui no WhatsApp Business, deixe ele completo. Se você não sabe, aqui no WhatsApp Business, ele é diferente do WhatsApp normal, você consegue colocar várias coisas aqui a mais. Então, você consegue colocar a categoria da sua empresa, uma foto, uma foto de capa, você consegue deixar aqui o endereço da sua empresa, consegue colocar aqui os horários de funcionamento, consegue colocar um e-mail, um site, dá para colocar mais de um link aqui dentro, dá para você criar um catálogo de produtos, então, se você tem vários produtos à venda, você pode colocar aqui no catálogo, a pessoa vê uma lista aqui com vários produtos, e você consegue olhar aqui por fotos, você consegue colocar a descrição de cada produto, o preço de cada produto, você deixa aqui um slide com imagens, para a pessoa entender como funciona o seu produto. Então, assim, é algo muito completo, que você pode colocar aqui, e deixar o seu perfil do Google Meu Negócio, do WhatsApp Business e do Instagram, tudo muito bem feito, tudo bem profissional, e você não vai perder venda dessa forma. Olha, eu já cansei de entrar em vários perfis, tanto no Google, quanto no Instagram, quanto em contato de WhatsApp, que a pessoa realmente perdeu uma venda comigo, porque, assim, eu entrei em contato, a pessoa não respondia, demorava muito tempo responder, eu entrei em contato no Instagram, a pessoa nem abriu o Instagram, porque ela usava o WhatsApp, então, assim, a gente tem que deixar tudo bem claro para o nosso cliente, qual é o caminho que ele tem que percorrer, até chegar a um atendimento bem feito, e até a gente chegar à venda. Como é algo online, as pessoas, elas esperam que você responda, a pessoa não precisa ser exatamente no mesmo momento, a não ser que você seja um restaurante que tenha um pedido, né, mas a pessoa, ela espera que você vai dar uma atenção para ela, que você vai responder ela no momento correto, e que você vai responder ela bem. Então, assim, evita fazer uma resposta muito seca, evita trocar ideia com a pessoa de uma forma ríspida, tenta mandar um áudio, explica para ela, manda fotos, faz de uma forma que seja profissional, e assim a pessoa vai ser seu cliente por muito tempo, tá? Então, esse contato pela internet, como ele é mais frio do que um contato pessoal, você precisa realmente trazer o cliente para dentro, entrar em contato com ele, falar com ele de uma forma bem profissional, que isso vai fazer muita diferença, e vai fazer você aumentar suas vendas no seu negócio local. Bom, então, todas essas dicas que eu dei, você precisa ir trabalhar o seu WhatsApp Business, você precisa trabalhar o seu Google Meu Negócio, que é muito importante, deixar a sua empresa no mapa, deixar tudo isso, para que os seus concorrentes fiquem abaixo de você, e você se destaque ali acima deles. Tem muita gente fazendo de forma errada, então você fica acima deles, e você se destaca. Então, pode ter certeza que isso vai acontecer. Se você precisa de mais dicas como essa, para melhorar ainda mais o seu negócio local, você pode dar uma olhada nas minhas playlists, aqui na descrição. Se inscreva no meu canal, para você receber mais vídeos como esse, para eu te ajudar mais ainda você a vender, você trazer pessoas, para o seu negócio local, e dar uma olhada aí, em tudo que eu deixei, na descrição do vídeo, deixei todos os detalhes, dos links que você precisa entrar, de tudo que você precisa fazer, para começar a sua empresa da forma certa, no online. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, e até a próxima.